Workshop Saberes Quem conhece o caminho das pedras não precisa de atalhos. O Workshop Saberes será realizado durante o ano de 2024, oportunidade que poderá transmitir seu conhecimento e habilidades que desenvolveu ao longo da sua vida. Será uma oportunidade de trocas em que vai dar e receber o magnetismo do saber e conhecimentos de outros palestrantes. Tudo acompanhado com o olhar atento da sua plateia e calor humano dos participantes. Venha fazer parte desse time! Paulo Victor Souza Seu Clique Car Palestrante Miriam Mainardi Sócia Diretora Baita Super Palestrante Rogério Gelo Desportista Palestrante motivacional Tchau! 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 Tchau.